Arrasou viado, arrasou viado, arrasou viado, arrasou viado, arrasou viado, arrasou viado, é a décima sétima parada da diversidade em 2018, que vem conter na plataforma. Ai, ônibus, eu sou livreira, só você pra aguentar tudo isso, viu? É babado. Obrigado, Diana, obrigado, Felipe, obrigado, obrigado a vocês. E aí, obrigado a todos, pessoal da Fê Paratíba. E a nossa deseja, a nossa picapa e torre nada, ao te perdoando, 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 ao te perdoando. E aí, eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou dançar. Ok, ok, ok Ok, ok, ok Obrigada E a galera vai chorar E a cidade vem E a galera vai E a cidade vem E a galera vai E vem, mas o sol vai rolar Sem chance de ter E na sala você morar também E uma rebecação Eu quero chegar na sua mão Tem que ir e bater no coração